Alô, alô pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos nessa então! Aqui no ônibus do Internacional, nos eventos consulares do final de semana, estamos chegando para a atualização das informações do Internacional depois de mais uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Todo mundo chegando comigo, vem comigo, chega mais, se inscreve no canal! Gente, estamos rumando aos 100 mil aqui, eu preciso que tu te inscreva no canal, chama os amigos para se inscrever também, compartilha publicação aqui em grupo de Whats, Matis, faça isso, outra coisa, curte agora, curte agora e não deixa para curtir no final do vídeo, tá bom? Curte agora, valeu, muito obrigado, vamos nessa então? Chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter, o primeiro assunto. A mudança de postura, a mudança de filosofia, o Internacional que foi diferente ontem na sua maneira de jogar, eu não estou nem falando de atuações individuais, nem da escalação, eu estou falando da maneira de jogar. O Internacional ontem esteve em campo com uma formação diferente no que diz respeito à organização tática, os dois volantes alinhados na abertura do meio campo e depois só homens ofensivos. E o Internacional propôs o jogo, o jogo todo. O Inter foi agressivo o jogo todo, e eu dizia isso durante a semana, depois da primeira coletiva do Zé Ricardo e depois do primeiro treino do Zé Ricardo. O Internacional que, a partir de agora, nessa reta final, nos jogos que faltam da competição, seria agressivo, dentro e fora de casa. E aqui não vai nenhum julgamento ao que aconteceu antes, tá? Aliás, é ingratidão ao Odair, neste momento, dizer, viu só, agora sim. Não, não. A forma que o Odair jogou e recuperou a maneira de jogar do Inter nos levou a uma final de Copa do Brasil, ele tem todos os méritos e nós devemos gratidão a ele. Agora é um novo momento e a nova ideia tática me parece também um preparo para aquele que deve ser o técnico do Inter no ano que vem, que é o Cudê, que é um treinador adepto a essa forma de jogar também. Todo mundo gostou, todos os colorados gostaram. É assim, tu vai jogar fora de casa, tu vai partir para cima, tu vai tomar gol, e o Inter tomou dois, mas tu vai fazer três. Então, essa maneira de jogar foi do agrado dos colorados, todos gostaram muito do que aconteceu ontem. Segundo, em relação a individualidades, o torcedor é passional e o torcedor é adepto a demonizações quando o momento não é bom. Tem um jogador do Inter que esses dias eu coloquei no Twitter o seguinte, olha, esse cara é útil, esse cara é importante que continue no Inter e eu fui massacrado. Se chama Guilherme Paredes. Ele é um jogador importante. O Internacional está fazendo um processo para adquirir em definitiva esse jogador e tem que fazer isso. Ontem, no primeiro tempo, ele não foi protagonista e já estavam caindo de pau em cima dele. Aí abre o segundo tempo, o cara resolve o jogo. O cara dá uma assistência para o guerreiro e depois faz um gol. Então, assim, o Paredes é útil, é importante. Tem que ter esse tipo de jogador no grupo. Eu quero o Paredes o ano que vem. Outro, o Neilton. O Neilton ontem foi uma espécie de articulador do Internacional, que não é a função dele. Mas ele é um jogador inteligente, rápido. Esse é outro jogador que o Inter tem que dar um jeito de manter para o ano que vem. Nós temos que começar a pensar em grupo para o ano que vem. Isso envolve a manutenção de alguns jogadores importantes deste ano. E aí agregar os meninos que vão começar a trabalhar, as novas contratações que vão ser expressivas para o próximo ano. Mas vamos cuidar na hora da demonização, porque se corre o risco de perder jogador importante. Especialmente o Paredes. Eu quero esse cara no Internacional o ano que vem. Terceiro assunto. Nós vamos para a tabela de classificação. Aí está a tabela. O Internacional comeu o Corinthians, foi para a quinta colocação. E a rodada ainda não acabou. Hoje de camarote, vamos acompanhar o São Paulo e torcer por um tropeço dele contra o Atlético Mineiro, jogando dentro de casa. Se o São Paulo tropeçar, ele fica ao nosso alcance já na próxima rodada da competição, quando o Inter pega o Atlético Paranaense. Aliás, aí vem outro assunto. Muita curiosidade em relação ao time do Internacional para esse próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Como nós vamos jogar? O Patrick e o D'Alessandro estão de volta. Eles se encaixam de que forma nesse time? Ou não jogariam a próxima partida? Ou o Zé Ricardo vai dar uma sequência para esse time? Eu não sei. É o D'Alessandro. É o D'Alessandro que é um jogador importante. O Patrick também é um jogador importante. Então eu não sei de que forma o Zé Ricardo está pensando para esse jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Em que o Bruno Fux não vai estar presente, né? O Bruno Fux está fora. Tomou o terceiro amarelo. Se tem uma expectativa do retorno do Moledo, mas não sei se para esse próximo jogo. Jogaria o Roberto, provavelmente. E fechando, o Guerreiro Abastecido. O Guerreiro Abastecido. A importância do Guerreiro Abastecido. Ontem ele foi abastecido. E ele faz dois gols. Porque ele é um jogador terminal. Ele é um jogador com uma capacidade de conclusão incrível. Estava vivendo um jejum no Internacional por conta das instabilidades de time. Que nos levaram ali a perda da Copa do Brasil. E a falta de recuperação depois da perda da Copa do Brasil. Mas eu acho absolutamente importante entender isso. O centro-avante é dependente do time. O jogador da característica do Guerreiro é dependente do time. Se não é abastecido, não acontece nada. Ontem ele foi abastecido e vocês viram que aconteceu. Valeu gente, um grande abraço, até mais.